Olá, esta é a minha chácara, como ela se encontra atualmente. Este projeto começou a ser construído há cerca de 20 anos atrás e, ao longo desse tempo, sofreu grandes transformações. Mas eu hoje não vou falar sobre o estado atual da minha chácara, mas sim mostrar algumas imagens da sua construção que ainda não tinha mostrado e também sobre as primeiras turbinas de água que lhe fiz. Espero que gostem do vídeo e ajudem o canal partilhando e subscrevendo. Música Esta foto é uma das primeiras que registei da construção da minha chácara. E aquela coisa esquisita que está em cima do telhado é um, entre aspas, gerador eólico e representa toda a minha inexperiência e ingenuidade na construção desse tipo de máquinas. Esta é outra foto do início da construção da minha chácara e ela mostra a primeira turbina eólica digna desse nome que fiz naquele sítio. Era uma turbina de 18 pás com um diâmetro razoável. Na construção desta turbina utilizei chapa de alumínio que retirei do interior de uma arca frigorífica. Essas pás foram moldadas e reforçadas nas laterais com verguinha de ferro de 6mm que partiam da roda que está próxima do cubo central. Foi a partir desta turbina que nasceu a ideia de fazer uma bomba eólica de corda, a bomba eólica mais complicada e complexa que fiz até hoje e que mostrarei mais à frente. Infelizmente, esta turbina foi destruída por uma tempestade, mas o seu ponto fraco não foram as pás, mas sim o eixo que partiu e a turbina caiu no chão e sofreu fortes danos, pelo que resolvi fazer uma outra turbina e seguir em frente com a minha ideia. Esta ideia foi concretizada, tendo feito uma turbina seguindo o esquema da anterior, mas com menos pás e mais pequenas, porque estava com receio dos ventos fortes que, de vez em quando, assolam esta região. Nestas imagens, agora, é possível ver a turbina já a funcionar, mas ainda sem estar ligada à bomba. Agora, o sistema já está a funcionar em pleno e, como podem verificar, é um sistema complexo, com muitas engrenagens e roldanas que causam muito atrito, mas a verdade é que funcionou durante algum tempo. No entanto, não estava muito satisfeito com aquela turbina, queria que rendesse mais com ventos mais fracos e partiu para a construção desta bonita turbina de 16 pás que estão a ver agora. Ela foi feita com pás de metal que recortei de um bidão e as hastes metálicas que suportam as pás foram chumbadas com cimento dentro do cubo central, à semelhança do que tenho feito com todas as minhas turbinas e sempre com sucesso, porque nunca nenhuma deu parte de fraca nesta parte. A cerca de 30 cm do cubo, as hastes estão ligadas entre si por um ar metálico que fizera parte de uma antiga pipa do vinho. E mais acima está um ar de bicicleta que foi a parafusada às hastes metálicas e no qual, aproveitando os furos dos raios, coloquei parafusos de 6 mm que foram revestidos com pedaços de tubo emborrachado para proteger os parafusos e para que o funcionamento da máquina fosse mais sereno. No cimo da turbina coloquei pedaços de varão roscado de 6 mm que foram aparafusados às pás e que ficaram a fazer com que as pás ficassem todas ligadas entre si. As imagens que se seguem são desta turbina já a funcionar ligada ao sistema da bomba, mas infelizmente não tenho imagens em vídeo com a máquina em movimento. Mas como é evidente, ela funcionou ainda melhor do que a anterior, não só porque tem mais pás, mas porque também é muito mais resistente. A este propósito, quero dizer que uma turbina com um número elevado de pás é muito melhor do que uma de apenas 2 ou 3 pás, seja para produzir energia ou para elevar água. Quantas mais pás melhor, mas é preciso terem atenção que com muitas pás o impacto do vento é maior, sendo necessário um maior reforço da torre e do eixo da turbina. A finalidade de todas estas engrenagens era para que a turbina girasse lateralmente procurando a direção do vento, mas como é evidente, todas aquelas roldanas e maquinismos provocavam atrito que diminuía o rendimento da bomba. Eu tinha, até então, andado a construir as minhas engenhocas eólicas sem nunca ter reparado qual era o comportamento dos ventos naquele local. Mas um belo dia resolvi ter isso mais em atenção, tendo andado a observar quais eram os pontos de onde o vento suprava com mais frequência e intensidade. Acabei por chegar à conclusão de que eu não precisava que o meu catavento girasse lateralmente em busca do vento, porque esse vento suprava quase sempre de apenas 2 pontos geográficos colaterais, ou seja, de sudeste durante o inverno e de noroeste no verão, que são 2 pontos completamente opostos. Foi então que decidi fazer outra bomba que seria fixa e virada para o noroeste, ficando com as costas voltadas para o sudeste. É no verão que esta bomba é mais útil e eu podia dispensar os ventos de inverno, tendo colocado a turbina de modo a que ficasse protegida desses ventos. Claro que depois de retirar o ar de bicicleta que tinha às engrenagens, apliquei nessa bomba esta excelente turbina de 16 pás e a verdade é que agora com ventos fracos e sem aquela parafernália de engrenagens, tenho sempre água nos depósitos para poder fazer as minhas regas por gravidade. Vejam como esta bomba funciona muito bem com ventos fracos e é a água que ela puxa. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E é assim que eu vou fazendo as minhas regas, sem recorrer a combustíveis e utilizando a água que é deixada pela chuva nos meus tanques de armazenamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí